Outra coisa muito importante que você precisa saber para mandar bem na prova de matemática do Enem é utilizar a teoria de resposta ao item. Recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal mais aprofundado sobre a teoria de resposta ao item. E simplesmente o que é isso? O Enem, como tem um modelo estatístico por trás da prova, ele quer medir a sua coerência na hora da prova. Se você acerta muitas questões difíceis e poucas questões fáceis, isso não tem coerência. Então você precisa ter uma coerência na hora da prova. Por isso que pessoas que, nesse caso que eu vou colocar aqui, pessoas com 28 acertos, conseguem uma nota de conseguir uma nota no Enem de 2021, algumas delas, em torno de 700 pontos. Outras pessoas com 29 acertos conseguiram 800 pontos na prova do Enem de 2022. Isso por causa de que? Teoria de resposta ao item. E a gente pode utilizar isso a nosso favor. Não é ao acaso, não é simplesmente, oh meu Deus, eu dei sorte e consegui. Não! Se você tiver uma coerência na hora da sua prova, você consegue isso.